Tu andas por aí E faz na tua onda que te conduz a um beco sem saída Mas ainda estás a tempo de mudar a tua vida Nada será como antes Tens na tua vida um caminho a seguir Se olhas em volta e tu tens de partir Seguir noutra direção Não te quero ver mais sofrer Dá-me um sorriso, um abraço a valer Se vais em busca de um sonho perdido Eu parto contigo Tu queres sair dessa Mas o tempo é que passa e não tens pressa Quando eu falo contigo Tu dizes que eu tenho razão E estendes-me a mão Mas tudo vai mudar Vais ver que o sol nasceu para ti também Mas deves ouvir os conselhos de quem só te quer bem Nada será como antes Tens na tua vida um caminho a seguir Se olhas em volta e tu tens de partir Seguir noutra direção Não te quero ver mais sofrer Dá-me um sorriso, um abraço a valer Se vais em busca de um sonho perdido Eu parto contigo Não te quero ver mais sofrer Dá-me um sorriso, um abraço a valer Se vais em busca de um sonho perdido Eu parto contigo Não te quero ver mais sofrer Não te quero ver mais sofrer Não te quero ver mais sofrer